E agora, como podem ver, é a altura de fazermos um novo ponto de situação. É com muito gosto que o faço e é uma honra para mim poder ter esta oportunidade, mas é importante voltarmos a falar de uma das maiores empresas nacionais, mas já com uma dimensão internacional no que refere a compósitos, vamos dizer assim, ou materiais, vamos falar melhor assim, materiais para, de facto, vários tipos de viaturas. E hoje tenho a oportunidade de voltar a receber o Mário Ribeiro, ele que, mais uma vez, é responsável, neste caso, da Extra Motion, que, seguramente, quem está ligado à competição, aos seus mais diretos detalhes, sabe do que é que eu estou a falar, mas o Mário tem um papel importantíssimo no desporto motorizado, já não dizemos só a nível nacional, mas a nível internacional. E o Mário, mais uma vez, está aqui connosco, já tive o gosto de ter uma conversa há alguns anos, a dimensão ainda não era a mesma com o que é atualmente, mas fico com muito agrado a verificar uma empresa portuguesa de Penacova, que está, de facto, nesta altura a dominar, podemos dizer assim, a nível de competição do desportal de Paris. Mas já, então, Mário, sem mais demoras, é um prazer, mais uma vez, e dar as boas-vindas aos 16 Valdas. É como de gosto que eu volto a receber aqui o Mário Ribeiro para nos falar, essencialmente, da Extra Motion. E aquilo que eu ia pedir, e talvez para começar, explique-nos. Eu que sei, e sei perfeitamente, o que é a Extra Motion, mas, de uma forma, podemos dizer, abrangente, explique para quem não conhece, para depois olharmos em detalhe o que é, e, neste caso, qual é a função da Extra Motion. Bem-vindo, Mário. Boa noite. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Gostaria, antes de mais, de agradecer o convite, e, no fundo, explicar o que é que a Extra Motion faz. A Extra Motion é uma empresa que se dedica exclusivamente à competição automóvel, que faz peças mecanizadas, peças mecanizadas, curvatura de tubo, projetos de engenharia, pronto, únicos, principalmente, para a competição automóvel. Mercados em que, neste momento, a Extra Motion trabalha, portanto, nós trabalhamos no mercado do Rallys, seja na parte da BRC, da construção do Rally, ou seja na parte do Rally 2. Trabalhamos no mercado do demand também, fabricamos algumas peças para concorrentes do campeonato do EEC, exatamente. Temos também a parte do mercado dos T3, portanto, dos T3 e dos T4, em que temos modelos nossos, trabalhamos para clientes, como subcontratado, portanto, tivemos carros no Dakar, tivemos carros para o mundo inteiro, portanto, depois também temos, trabalhamos um bocadinho também para o mercado, para o mercado do campeonato da Europa, também da Autoprófice, fazemos algumas coisas para outros clientes que vão se trancar os completos. No fundo, aquilo que nós fazemos é estar um passo atrás na cadeia de fornecimento de todos os construtores, e nós também temos um bocadinho de alguma construção nossa também, também temos produto próprio, mas no fundo temos a parte de subcontrato e a parte de produção própria. É extremamente o que faz, tem equipas já com alguma dimensão, tem um parque de máquinas, e pronto, e é por aí. E para perceberem, para as pessoas que estão a ver pela primeira vez e conhecem pela primeira vez a dimensão e ainda não perceberam nada, porque vamos ter que falar mais em detalhe nessas competições, mas a S-Termontion que vem com um âmbito local que depois está num início de mercado que é perfeitamente aceito, só ainda a nível de custos de produção e tudo mais, e a partir daí tem a sua dimensão, é assim, começa numa dimensão doméstica com o conhecimento que o Mário tem das várias competições? Ô, Monsão, o nosso negócio acabou por começar, a empresa foi criada há cerca de 10 anos atrás, foi criada há 10 anos atrás, e eu sempre tive a visão de querer ir para o mercado internacional. Pouco e pouco, como estávamos no nosso caminho, é para a fruta, uma equipa que pouco ou nada tem mudado ao fim destes anos todos, portanto, são pessoas fantásticas, pessoas com uma capacidade de trabalho, com uma capacidade de pensar fora da caixa muito grande, e a pouco e pouco começámos a investir a estar em feiras internacionais, principalmente na feira na PMW na Alemanha, que é onde, não é a maior, mas para mim é a melhor da uma estrada de zero, onde tudo realmente acontece, e a pouco e pouco começamos a trabalhar e começamos a conhecer alguns possíveis clientes, e depois os possíveis clientes acabam por nos conhecerem. nós estivemos em 2016, estivemos em 2019, e este ano voltámos a estar, e correu muito bem este ano, foi uma coisa, levámos um T3 com a lama de portalégrafo, que outra vez a entrar para nós, levámos um T3 sem o lavado, que outra vez a pensar, o que é isto? e para lá voltámos a estar na feira, e é por aí que acontecem os contatos, e depois, nós já somos certificados de ISO 9001 e 14001 em termos de qualidade desde 2015, portanto, é quase condição, assim, é claro, não gastarmos nos mercados, depois acaba por ser, não é natural, mas acabou-se de trilhar o nosso caminho, sim. E como é que acontece, porque sei que estão em mudança também de instalações, já não são suficientes, mas como é que acontece Pena Cova na vida da Extra Motion, era por que tinha que ser, foi que a nível de condições proporcionadas terá sido melhor, ou falta um carinho também? Não, inicialmente, inicialmente, quando, não nos podemos esquecer, porque em 2012, 2013, quando a empresa foi fundada, havia bastante dificuldade, a empresa que estava lá por dois passos, havia uma grande dificuldade de encontrar espaços para instalar as empresas, e então, fomos procurando, 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 e acabávamos por vir parar aqui a Pena Cova, mas, concretamente, à Espinheira, que é, pertence ao Conselho Pena Cova, e é, é um bocadinho antes, impede a isso. O problema é que, com o passar dos anos, a empresa vai crescendo, o parque de máquinas vai crescendo, as máquinas são cada vez melhores, cada vez é preciso mais eletricidade, cada vez é preciso mais tamanho, cada vez é preciso mais pessoas, e então, tomámos, já há uns anos, a decisão de, pronto, avançar para um, para um unidade, para um unidade de favorito nova, portanto, que é aquilo que neste momento está em curso, a determinar a parte de projetos de festividades, e que depois a seguir, o que está previsto é no segundo semestre deste ano, avançar para a construção da fábrica nova. É uma coisa... Que é onde? A nova fábrica? É a nova fábrica em Anadia, mas a inicial do Pará, de São Galhos, em Anadia. Ficar com as duas, ou a dimensão para a nova não é o suficiente já? Não, nós neste momento, para ter uma ideia, temos 850 metros quadrados, e a fábrica nova é em duas fases, cada pavilhão tem 1800, portanto, estamos a falar de áreas completamente, na primeira fase, são 1800 metros quadrados, em que teremos a parte da maquinação, portanto, e aí já vamos ter a parte de controle de metrologia, por causa da dimensional, e a parte da construção solada, e pronto, e mais uma série de coisas que hoje aqui não conseguimos ter com a dimensão que queremos, porque, pronto, é o ciclo natural das coisas, as empresas vão crescendo, para chegar uma altura que já não dá mais. Claro. Mário, e antes de entrarmos em específico para cada uma das competições, para percebermos aquilo que é feito, eu queria só questionar em relação àquilo que é uma temática na vida comum de quem está a ver esta nossa entrevista, e naturalmente acontece também em todos os níveis de atividade económica, que é os custos, a famosa inflação, os custos de produção, dos materiais e tudo mais, com uma guerra que se sabe, que está a ser desenrolada, podemos dizer assim, nos mercados de leste, eu pergunto-me aqui como é que estamos a nível do atual, as influências, e como é que têm evoluído, naturalmente aquilo dos custos, sabendo-se que há estimativas de que alguma coisa já tenha baixado, aqui a nível dos combustíveis, por exemplo, nos combustíveis, comparando com um ano antes. O Gonçalo, aquilo que para nós tem muita importância nos custos de produção, basicamente, é o alumínio e o ácido, que são as duas maiores matérias-primas que nós compramos. Eu posso lhe dizer que no pico da inflação, e já começou a descer, mas é uma coisa muito ligeira, o custo do alumínio, e nós gastamos umas toneladas por mês, o custo do alumínio chegou quase a quadriplicar. Em relação ao início? Em relação, e eu digo sempre fevereiro de 2020, pré-covid. Isso. Ok? Para mim, o meu barão está sempre fevereiro de 2020. Chegou a quadriplicar, neste momento, eu diria que estará duas vezes e meia, mais ou menos, do fevereiro de 2020. No caso, o alumínio. No aço, chegou a estar duas vezes, duas vezes e qualquer coisa. Acredito que esteja 1.5, 1.6. Mas o problema nos aços, neste momento, até nem é o preço, mas sim a disponibilidade. Porque muitos dos aços que nós usamos são aços muito exóticos, difíceis de arranjar, e que são aços com especificação aeronáutica. Portanto, estamos no meio de uma recuperação de Covid em que a nossa aeronáutica está parada. Começa a funcionar, todas as cirurgias demoraram muito mais a arrancar, e assim, a reventar uma guerra. Quando a reventar uma guerra, todos esses aços aeronáuticos são utilizados nas situações militares. Criamos aqui algum problema em termos de prazo de entrega, por vezes, temos que trabalhar com estoques de quase seis meses neste momento. Os estoques de compras são a seis meses. Mas era importante ter ideia e conheceres aqui um bocadinho também a parte de finançante. Vamos falar agora sim a nível de competição, procurando aqui perceber um bocadinho mais do que é que é feito e vou escolher aqui alguns, posso escapar aqui a algumas das competições, mas, por exemplo, para termos uma ideia, quando falam em WRC, falamos do campeonato do mundo de rallies, o topo dos topos, e eu queria perceber como é que foi entrar e o que é que está a ser feito neste momento daquilo que se veja do trabalho da Extra Motion diretamente relacionado com, neste caso, o WRC, mas percebo também que o Mário gosta de destacar aqui o Rally 2, também como... Sim, são duas coisas completamente distintas, ok? Nós no Rally 1 participamos ativamente na construção de um carro, ok? De topo? Sim, que ganha corridas muitas e campeonatos. Participamos muito, está muita hora nossa lá, está muita hora nossa lá na parte do WRC, mas é uma situação que são 10, 12 carros por ano, portanto é uma coisa que apesar de ter algum consumo não é... não tem uma escala muito grande. Tem um nível de exigência gigantesco, posso lhe dizer que o controle de qualidade daquele tipo de coisas, falamos de peças homologadas, há peças que são pesadas uma a uma e aquilo tem que ir à grama todas e baixos, por causa de edifícios de homologação e depois mas estamos a falar não só trabalhamos com o fabricante, atenção, não só podemos trabalhar com o fabricante, a questão do Rolio 2 é um bocadinho mais abrangente porque qualquer uma das marcas da topo e quando eu digo das marcas de topo entende-se a Skoda, deve fazer na casa dos 50, 60 carros por ano, a Citroën faz menos, Hyundai deve estar a fazer na casa das 30, 40, pronto, nós neste momento estamos a trabalhar com dois fabricantes, estamos a trabalhar com dois fabricantes de Rolio 2, não é um carro que vai sair brevemente e outro é um carro que é de um carro que já circula, portanto, é um mercado diferente, é um mercado mais calo que obriga a ter uma capacidade produtiva muito grande porque nós não podemos dizer aos clientes, aos nossos clientes que se esperem lá um bocadinho a dia e o Rolio porque não há peças, portanto, por isso é que estamos continuamente a tentar fazer as mesmas coisas mas mais rápido e por isso é que se faz o investimento que se faz em maquilharia mas são projetos interessantes, são projetos que acabam por tirar o desenvolvimento da nossa parte, não é só o contrato mas também os fabricantes pedem-nos alguma opinião e muitas vezes as peças acabam por ser desenvolvidas aqui e depois com as soluções que são implementadas com eles. Mudando aqui um bocadinho depois do jornalismo porque percebo que vêm aí novidades bem interessantes e vale a pena estar atento especialmente como dizia bem dos Rally 2 falar aqui um bocadinho do campeonato do EEC percebo também a contribuição de uma prova que tem o seu próprio mercado o seu público-alvo e uma competição que tem a sua estrela principal em Lomã mas é um campeonato ao longo de várias provas obviamente dentro de 15 dias que já nem tanto vamos estar aqui em Portugal para a segunda prova do campeonato de 2023 qual é a vossa intervenção a nível do EEC Nós no EEC basicamente trabalhamos um cliente nosso já há alguns anos com a Pico Amatose que faz o motor do Blicanouse portanto Blicanouse o motor do Blicanouse como passava 3º e 4º a geral estão lá muitas peças produzidas com projeto aqui é uma questão de subcontato por ele projeto Pico e a expulsão nossa mas são peças muito mas muito desafiantes em termos técnicamente é muito complexo e aí o controle da qualidade das matérias-primas tem que ser muito e a intervenção só no motor não é? só no motor só no motor do Blicanouse nós na Pico Amatose fazemos outras coisas mas aquilo que se consegue ver é efetivamente a questão do Blicanouse E a nível todo o terreno também a ligação com este mercado absolutamente novo dos SSBs mas com as novas categorias embora com limitações dos T3 dos T4 apercebo que há aqui também uma ligação forte com um dos principais podemos dizer montadores dessas estruturas Sim a questão do todo o terreno tem uma gênese bastante curiosa porque Manuel Melo Brana e o Pedro são amigos de longa data já entraram uma vez portas dentro aqui com o Zé Fichio disseram Mário queremos ir a vacar e até estes vamos fazer um carro estávamos em junho junho de junho e pronto não havia nada falei em 2018 há 5 anos atrás não havia os materiais que há hoje não havia nada e desenvolvemos o primeiro Yama muito antes da X-Ride desenvolvemos o primeiro Yama para o Mel Brana e que depois o Mário Franco também tem um e há mais carros desses há 5 carros desses começamos com os Yamas e depois em 2019 começamos a pedir para desenvolver desenvolver um chassi T3 e nós começamos a desenvolver já fizemos cerca de uma dúzia deles portanto ainda agora ainda agora na próxima na baixa desta uma dúzia podemos ter 4 ou 5 carros depois de os nossos parceiros da SGS que usam um chassi nosso mas depois fazem uma montagem dele portanto no fundo eles têm uma solução técnica diferente na deles nós também temos alguns clientes que montam os carros a Horta Fina a Horta Fina no Rio Seco Timorio Seco com o Paulo Rodrigues com o Paulo Rodrigues vão estar agora também há mais alguns clientes há mais alguns clientes o ano passado o Alexandre Pinto tinha um carro nosso também na Denimoto era um carro nosso e pronto depois também temos todos os produtos que desenvolvemos e também desde mandares coletores de admissão braços desde Paname Polaris alguma coisa pouca de arma mas nós para o Carame basicamente só fica a faltar um toalho e a caixa porque tudo o resto já existe tudo o resto já existe nós temos temos a solução T3 este é 4 é um carro extremamente competitivo extremamente leve porque pronto tem muitas horas e tem muita engenharia por trás para os altos é que não é isso Mário para os altos não há essa ligação nem esses novos carros agora para as categorias não não os T3 Plus se nós olharmos em termos geográficos a questão dos T3 Plus os T3 Plus são à exceção do BRX que é feito na Pro Drive todos os outros são feitos na África do Sul todos desde a All Speed até a NWM a AWCT a Overdrive não a Overdrive monta os carros que vem na All Speed da África do Sul os carros não são construídos pode ser construído a uma peça ou a outra mas a gênese o chassi é feito na All Speed na África do Sul portanto falamos de ou seja se já é difícil e nós temos bastante dificuldade de entrar no mercado inglês e o mercado inglês é um mercado tradicionalmente protecionista então então entrar no mercado sobre o africano é virtualmente impossível quando muito acontece temos alguns clientes que compram carros e precisam de peças ou não há disponibilidade ou qualquer coisa e pedem-nos por exemplo uma solução ou querem fazer uma evolução de uma virtude qualquer e nós fazemos já aconteceu como nós temos uma operação FIA e somos autorizados pela FIA e aliás a própria FIA é a nossa cliente nós fazemos alguns comportamentos para a FIA que eu voltei e eles pedem-nos para fazer peças para eles peças de controle já aconteceu temos que fazer a reparação nos chassis nos termos que tem que ser autorizada pelo fabricante e nós aí até agora nunca houve e também nunca haverá problema em fazer esse tipo de situações ok está feito o ponto de situação do presente pergunto agora em relação ao futuro até onde é que neste caso podemos contar que é que Sermos quer ir Fórmula 1 será não não faz parte da Fórmula 1 não faz parte da Fórmula 1 então para onde é que quer ir o mercado dos elétricos vamos dizer assim não se fala muito disso cada vez mais vamos ver a questão da Fórmula 1 80% o que acontece no mercado da Fórmula 1 acontece em Milton Keynes ou aliás ok tudo o que sai dali ou tudo o que sai de Milton Keynes é Ferrari e Tony Ross e e a antiga Sálvar que agora se chama Alphumeu ele viu pronto tudo o resto tudo o resto é lá e quando sai de lá ou das duas uma ou não é possível fazer ou ninguém quer fazer e pico porque acaba por ser um mercado que nós pagamos então com esta questão do Brexit agora é um desespero trabalhar com o mercado inglês seja importar seja exportar é um desespero não faz parte não faz parte do nosso na questão que falem bem da questão dos elétricos eu tenho uma opinião eu tenho uma opinião acho que o público dificilmente irá aceitar o elétrico porque falta e eu desafio uma pessoa a ir ver uma prova de rallycross e ver um elétrico arrancar no rallycross e ver um carro com um estrão arrancando no rallycross não é a mesma coisa acredito na hibridização sim e acredito no hidrogênio eu já vi um todo o hidrogênio a trabalhar e e acho que é por ali que vai estar mais cedo as coisas vai continuar a ver só dessa opinião também o grande desafio do hidrogênio é como é que nós armazenamos aquilo esse para mim é que eu acho que é o grande desafio dos nossos projetos para o futuro vai continuar a haver necessidade na medida seja maquinar componentes para caixas de velocidade vai haver necessidade de fazer mangas de eixo vejo transmissão criamos suspensão chassis para tudo o que seja ou seja eu não considero que a nossa indústria esteja avançada a dos motores pura e dura pode ter um bocadinho mais de problemas poderá a meio e longo prazo a nossa acho que não portanto o objetivo que nós temos agora é avançar com a questão da construção da fábrica continuar a engarear clientes neste momento o problema que nós temos é até um bocadinho de falta de capacidade de resposta porque não temos por onde expandir mais e então temos que temos que temos que arranjar a maneira de expandir o negócio porque todos os dias nós temos imensas pessoas a quererem a quererem vir-nos bater à porta nós exportamos 80% do que produzimos portanto 80% do que sai dentro desta do que sai dentro da extra entra na economia nacional entra e vai e vai para o resto do mundo quer dizer o cliente mais longe que nós temos se calhar para ir na Nova Zelanda uma coisa difícil até do outro lado do mundo portanto temos sempre esta questão acho que o futuro passa por aí Marcamos ponto de encontro outra vez Mário o costo de o fazer de forma regular que tínhamos falado anteriormente já passaram de facto umas crises que nós temos a nível mundial e global mas vou querer ter um embreco para acompanharmos a evolução desta empresa portuguesa que muito me orgulha de facto aqui a Extra Motion é um exemplo daquilo que Portugal é capaz de fazer e tão bem ou melhor até que tem outros do mundo fora e dou-vos parabéns pela persistência pelo continuar do trabalho do Mário eu acredito que haja aí muita mão do próprio Mário mas também das pessoas que estão à sua volta e portanto só me resta incentivar que continuem assim Portugal eu já nem ponho as coisas a nível do desporto mas Portugal precisa neste caso de empresas como a Extra Motion e dou-vos parabéns e dou-vos muito contente de saber que ainda existem empresas e cada vez mais fazem este trabalho como a Extra Motion ficam os parabéns entregues através do Mário para toda a estrutura e ficam à espera de uma oportunidade de voltarmos a ver aqui a evolução deste plano de combate podemos dizer assim por parte da Extra Motion através do Mário Ribeiro a quem mais uma vez eu agradeço a simpatia à disponibilidade e os votos de continuação do ótimo trabalho ficamos assim obrigadíssimo e conto convosco Portugal conta convosco não sou só eu mas nós portugueses precisamos de empresas como nós somos um grande abraço obrigado um abraço até lá um abraço um abraço um abraço um abraço